Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site comprarorquídeas.com.br Hoje eu tenho aí dois kits muito legais pra vocês E duas dessas plantas vocês podem comprar individualmente, tá? Promoçãozinha com preço bem legal, promoçãozinha de Black Friday pra vocês Vamos direto ao ponto, tá? Primeiro, gente, Bubofilum eberhart Ó, planta adulta, tá? Saindo a R$34,90 Algumas estão com flor, mas a flor muito provavelmente vai passar no transporte, tá? Porque ela já tá aberta, tá gente? Então tá aí, ó, Bubofilum eberhart R$34,90 Primeira promoçãozinha no dia, tá? Ó, tem uma com raiz nua aqui pra mostrar pra vocês As plantas estão encorpadinhas, plantas adultas aí Cultivo fácil, tá? A gente tem pra vocês aqui também, gente Maxilaria skunkiana, orquídea negra, tá? É uma mini orquídea negra, tá? Olha aí Adultinhas também Saindo por R$39,90, tá? Olha aí Um ou outro exemplar Tá até com flor, tá? Mas são pouquíssimas unidades Eu contei aqui, eu vi Duas com flor Nós temos um total aí de 24 plantinhas, tá? Então quem tiver interesse Chegou mais Maxilaria skunkiana Por R$39,90, tá? Então aproveita aí, gente Pra quem quer uma orquídea negra Essa daqui é a mais fácil de cultivar E a mais barata Caso você queira comprar o kit com as duas O Eberhart Mais a Maxilaria skunkiana Você paga no desconto Por R$59,90 Tem um anúncio próprio pra isso, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo Agora, gente Nós vamos aí pra grande promoção do dia Tenho certeza que vai acabar rapidinho Gente Catileia Outro produtor Não são as mesmas Que a gente tava trazendo com botão, tá? Elas estão em floração Todas elas estão com botão ou flor aberta Tem até algumas ali, ó Vermelhinha ali aberta, tá? Gente O kit com três A escolha da loja Não dá pra escolher a cor A gente vai tentar diversificar Pela folhagem, tá? É... Três por R$98,90, tá? Ela é diferente das demais Que a gente trouxe Ó São plantas de porte baixo, tá? Não são plantas de porte grande Não tem planta de porte grande Nesse kit aqui, tá? Então sai três por R$98,90 Nós temos somente 20 kits, tá, gente? Quem tiver interesse Já entra aí e garante o seu Vou pegar algumas que estão com flor aberta Aqui pra vocês verem, ó Então tá vendo? Plantinha de porte baixo Essa em questão bem vermelha Então você vai levar três por R$98,90 Elas vão com raízes nuas E vão sem identificação, tá? Ó Tem uma diferentinha aqui Pra mostrar pra vocês, ó Tá abrindo as flores agora, ó Também de porte bem baixinho, tá? Então pra você que gosta de catileia híbrida De fácil cultivo E porte baixo Investe nesse kit aí Que vale a pena Tem até uma pintalgadinha aqui, tá, gente? Então tá aí, ó Três a escolha da loja Por R$98,90 Vai com raízes nuas E vai sem identificação, tá? Não dá Quem comprar dois kits Com certeza vai repetida Porque tem pouquíssima variedade, tá bom? Então tá aí Quem tiver interesse Os links estão aqui embaixo Na descrição do vídeo É só clicar e garantir o seu E corre que vai acabar rapidinho Abração e até mais Tchau, 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 tchau